Pessoal, vamos falar sobre a juíza lá no Rio Grande do Sul que disse que a bandeira é um símbolo do Bolsonaro e que, portanto, não vai poder ser colocada em determinados lugares durante a campanha. Vamos entender esse assunto porque isso é um presente para o Bolsonaro. Nossa, essa mulher deve ser bolsonarista, não é possível. Essa notícia foi sugerida por Rafilski, Meu Ovo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O que aconteceu ontem? Na verdade, não foi nenhuma decisão judicial, não foi nada desse tipo. Ela apenas mencionou em uma entrevista que, inclusive, não falou o nome de Bolsonaro. Ela falou que, ah, é evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas como sendo um lado da política. Hoje a gente sabe que existe uma polarização. Um dos lados ao uso da bandeira nacional é símbolo dessa ideologia política. E não tem nenhum mal nisso, mas isso pode configurar uma propaganda eleitoral. Ou seja, tem uma série de regras de propaganda eleitoral e que, com isso, a bandeira do Brasil seria uma coisa de propaganda eleitoral. Primeiro que isso aí é altamente questionável, essa posição dela, porque, embora realmente o pessoal de Bolsonaro use mais as cores do Brasil, use o verde e amarelo e coisa e tal, a verdade é que a bandeira do Brasil, tem bandeira do Brasil nos processos do Lula também, nas manifestações do Lula, é muito pouco. É verdade, são poucas bandeiras, sempre foram poucas. Mas havia até um esforço do Lula de colocar a bandeira do Brasil também. Por quê? Porque realmente todo mundo vê, um lado está lutando pelo país, o outro está lutando pela internacional socialista. Aliás, foi isso que o Bolsonaro disse quando ele reagiu ao que a juíza falou, a coisa e tal, que fica realmente essa impressão de que o Lula não luta pelo país, que é uma oposição entre o país e o Lula, e a esquerda. E a esquerda se incomoda com isso, porque é evidente que muita gente enxerga esse tipo de coisa, e mais do que isso, é evidente que é verdade, a gente sabe que isso é verdade. Mas, enfim, a esquerda estava até tentando mudar isso, usar a bandeira do Brasil e coisa e tal. O que essa juíza falou aqui, como eu falei, tem duas enormes vantagens para Bolsonaro. Primeiro, que ela associou meio que oficialmente a bandeira à campanha do Bolsonaro, o que é ótimo. Agora, o Lula, os lulistas, quando forem usar a bandeira, vão ficar constrangidos, vão ter que usar só o vermelho mesmo. E aí, no final das contas, usando só o vermelho, eles ajudam a mostrar o que todo mundo sabe e o que Bolsonaro quer falar para as pessoas também. Que ele não representa os brasileiros, que se ele ganhar, na verdade, ele vai lutar pela internacional socialista. Vai querer fazer a união socialista da América Latina, essas coisas duas que a gente sabe. Pode ser que o Lula não consiga, pode ser que o Lula, se ganhar, não consiga fazer essas coisas, mas o que ele vai querer fazer, ele certamente vai tentar fazer essas coisas. Eu não acredito que o Lula ganhe, mas se houver essa possibilidade, é muito pouco provável que ele consiga fazer esses planos todos. Ainda assim, é claro para todo mundo que Lula quer fazer esse tipo de coisa. E agora, olha só, a juíza decretando que a bandeira é de um lado da campanha, vai meio que deixar o outro lado. Como é que vai usar a bandeira agora lá no Lula? Vai estar apostando em Bolsonaro? Vai estar torcendo para o Bolsonaro? E, não só isso, como ela deixou um monte de gente mordida, um monte de bolsonaristas mordidos. Já teve um monte de gente falando que vai hastear a bandeira do Brasil em casa e que só vai tirar depois das eleições, depois da Copa do Mundo, porque é a bandeira do Brasil e coisa e tal. Ou seja, ela meio que desafiou o pessoal a fazer isso. Eu não duvido nada que cresça bastante a quantidade de apartamentos e casas e locais no Brasil com a bandeira do Brasil hasteada em desafio a essa ordem dela. Enfim, por quê? O que acontece? Propaganda política é quando você bota um cartaz do PT ou do PMDB ou do PSDB e coisa e tal. Se Bolsonaro botasse a bandeira do PL, sei lá, o PL deve ter uma bandeira lá, nem sei qual é a cor do PL e coisa e tal, mas o PL é o partido do presidente, ele pode botar a bandeira. Se ele fizesse isso, seria propaganda irregular. O que a juíza falou é que a bandeira do Brasil também seria propaganda irregular. Eu prevejo muita gente colocando bandeira do Brasil, até porque... Aí ela falou assim, ah não, a Copa do Mundo é só em novembro, então não tem por que colocar bandeiras agora e coisa e tal, mas para pra pensar. No final das contas, toda a Copa do Mundo, o pessoal começava a fazer as coisas muito antes, né? Por que não? Eu tô torcendo pra Copa do Mundo, né? Brasil-Catar 2022, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma coisa, o que você faz? Ela tá lembrando aqui que tem multas pesadíssimas e coisa e tal, se alguém fizer, a gente vai pedir pra retirar e não sei o que lá que vai ter multas pesadíssimas. Se você quer se garantir, pega uma bandeira do Brasil escrito Qatar 2022 e bota na sua casa. Por quê? Se você, por um acaso, acho pouco... Olha, na boa, acho pouco provável isso aqui ir pra frente, tá? Ela tá falando isso daqui, ela deu um presente pra Bolsonaro, isso é muito pouco provável que eles consigam ir adiante. Mas, vamos supor, você quer ser um cara prevenido, você não quer se arriscar, bota lá Qatar 2022 e bota a bandeira do Brasil e pendura na sua casa e pronto. Se, por um acaso, alguém for lá e te multar, você fala, não, pô, a Copa do Mundo é agora em novembro, eu tô torcendo, pô. E, né, tira a tendência eleitoral e coisa e tal e pronto, acabou. E aí eles vão ter que provar que você não estava usando a bandeira pra comemorar o Qatar. Porque, pô, né, tem Copa do Mundo agora em novembro, pô, tô comemorando desde já. Tô incentivando a seleção desde já, né. Ou isso, ou bota uma bandeira do Brasil estilizada, porque ela disse bandeira do Brasil, né, então meio que bandeira do Brasil estilizada conta também, verde e amarelo conta também. Como é que vai ser isso, né. No final das contas, essa mulher criou uma... Ela fez, ela deu um presente pra Bolsonaro. Ela disse, olha só, você é a bandeira do Brasil, é sua. Politicamente é sua. E acabou, né. E isso mostra também o ganho que foi do Bolsonaro de realmente conquistar essa parte patriótica, né. Porque o brasileiro pode não parecer, mas o brasileiro é patriótico. O brasileiro acredita muito no Brasil, acredita muito no país e se ressente muito desse negócio. Uma das grandes críticas à Lula foi justamente esse envolvimento todo com Venezuela, com Cuba e coisa e tal. E tudo isso vai ficar ressaltado nessa história aí, né. Então, realmente, eu não sei não. Ana Luisa Toneschini Martinez é a juíza que falou isso. E eu não sei, será que ela é bolsominion? Não duvido não, hein. Olha só, isso daí ajudou Bolsonaro pra caramba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.